que após a participação na COP 27 no Egito, o presidente eleito Lula foi recebido em Lisboa pelo presidente português Marcelo Rebelo de Souza. Vamos conversar ao vivo com a repórter Camila Yunis, que vai trazer os detalhes dessa agenda de Lula. Camila, bem-vinda. Qual foi o motivo dessa visita lá em Portugal, hein? Boa noite. Oi, Daniel. Ótima noite pra você, pra quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, ele foi convidado pelo presidente português Rebelo de Souza. Ele também teve vários outros encontros nessa sexta-feira. Se reuniu também com o primeiro-ministro português Antônio Costa e com o presidente de Moçambique Felipe Niuzzi. Nesse evento, nessa série de reuniões que aconteceram hoje, ele esteve acompanhado da esposa Janja e também do ex-ministro Fernando Haddad. A gente lembra que ele estava na COP 27 recentemente, ele esteve no Egito e logo depois do Egito foi então para Portugal. Inclusive, depois dessas reuniões, ele deu uma coletiva de imprensa, Daniel, e na coletiva ele respondeu o questionamento de jornalistas que perguntaram a respeito da ida dele para o Egito em um jatinho de um empresário. Vamos ouvir então o que respondeu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelo governador da Amazônia para ir na COP 27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, porque eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na COP e ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança. Porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem personalistas raivoltos se espalhando pelo mundo afora. E você sabe que segurança é uma coisa séria. E quem tem a responsabilidade de cuidar são nós. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, que sabe ele tivesse oferecido um avião da Fábio para me levar. Mas ofereceu paciência. Eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me entrou no avião. Bom, Daniel, nessa coletiva, Lula também falou a respeito da escolha de militares para chefiar as áreas e também negou qualquer problema com os militares brasileiros. Vamos ouvir então o que ele disse. E eu nunca tive problema com nenhum militar durante todos os meus oito anos de governo. Então, eu não me preocupo com o que está falando o general Paragadeto. Não me preocupo. Me preocupo é que o comando das Forças Armadas está muito tranquilo. O comando das Forças Armadas me conhece. E no momento certo eu vou indicar quem será o comandante da Marinha, quem será o comandante da Granata, quem será o comandante do Exército. E aí o Brasil vai votar também a normalidade na relação entre as Forças Armadas e o governo. Eu nunca pensei em ter problema e não acredito que eu tenha problema. E também eu não deixo me basear por Fultric e por Twitter.